Oi gente, hoje eu vim aqui, eu estou falando bem baixinho, aqui eu vim para trollar o meu pai, uma menina falou para eu trollar ele, e eu vou trollar, então eu estou falando bem baixo, não sei qual é o nome dela, a mãe não está no gosto assim, porque é ele quem me filma, não tem como, então a gente tem uma trollagem bem facinha, e que não faz tanta sujeira, porque eu poderia fazer os dias, não teria que lipar, vou explicar como é que funciona, vou fazer uma coisa tipo cocô, vou botar na fralda, vou botar no quarto, eu vou sair daqui, e aqui Patrícia fica, vou sair daqui falando do pai, Patrícia fez cocô, e aí vou botar na fralda, acho que eu vou esfriar na minha cara, Gente, agora ele está editando, um vídeo meu para postar, eu tenho que chegar para cá, então gente, para essa trollagem, você vai pegar de poucas coisas, você vai precisar de uma fralda de bebê, vai precisar de um chocotado, vai não mexer, porque é o único que tem aqui em casa, porque ele é bem pequeno, vai precisar de uma fralda de coco, separa de uma garra de gelo, um combo que está aqui, um justinho, um gato, vamos começar, eu não sei como é que eu vou fazer para formar, então vamos desempenhar formar, Como foi? Eu vou começar a ler dos FOC, que é o meu FOC Se eu quiser ir para a estrola de qualquer descontagem Quero que estrola sem banho para a gente Para a gente fazer um FOC que eu queria mandar fazer um teste para ver se ficar ruim Para mim, eu vou fazer um pouquinho Se tornar os meus irmãos daqui Eles são muito bem nativos Para o mundo mesmo, eu vou falar muito muito Porque eles são muito bem nativos Quando eles gostam bem, eles gostam de ir, irmão Ah, porque eles não adiantam E essa estrolagem que eu aprendi no canal Irmãos e Irmães Traus Pichon Eu não sei falar, eu não vou botar o link aqui Porque eu não sei falar Pode muito, porque eu não assisto o vídeo delas Oi Não sei 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 Não sei